MENSAGEM DE NOSSA SENHORA DE ANGUERA Queridos filhos, buscai meu Filho Jesus, que vos ama e vos espera de braços abertos. Não vos afasteis da verdade. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais. Tempos difíceis virão para vós. Os homens perversos lançarão o joio e o trigo para confundir os fiéis. Estai atentos. Muitas verdades serão anunciadas, mas, entre elas, para confundir, estará a meia-verdade e a mentira. Não vos esqueçais. A verdade é mantida íntegra apenas na Igreja Católica. Meu Jesus morreu na cruz pela sua Igreja. Não permitais que o demônio vos engane. Aconteça o que acontecer, ficai com Jesus e escutai o verdadeiro magistério da sua Igreja. avante na defesa da verdade. Não recueis. Eu vos amo e estareis sempre convosco. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.